Então você está selecionando 500 peças, então seria interessante eu te enviar cada modelo 2 grades, para selecionar cada modelo 2 grades são muitos, muitos, muitos modelos aí eu posso selecionar cada modelo 1 grade ou cada modelo 2 grades para você estar multiplicando aí o seu dinheiro, tá bom?